Fala galera, acabei de chegar aqui, óbvio que você só tá vendo esse vídeo depois que essas coisas todas aconteceram porque a gente tá organizando muita coisa, mas acabei de comprar cara, um próximo passo muito legal que é meu notch, comprei um i7 da Lenovo, esse vídeo não é patrocinado, eu comprei mas eu quero mostrar um pouco pra vocês e como eu falo muito dos meus equipamentos tá bom, a gente vai falar um pouco sobre esse brinquedinho novo, tá bom, ele que vai ajudar a gente a produzir muita coisa fechou? Então, se bora lá, tem muita coisa, muita novidade acontecendo e vocês sabem em primeira mão valeu? Então se liga aí E 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 aí Bom, mano, muito legal Vocês viram Vocês viram algumas cenas aí Eu vou falar ainda muito sobre esse notch Vou deixar as configurações aqui Eu comprei na Ponto Frio E E Troquei uma ideia Eu não sou o melhor cara sobre especificações, tá Eu não sei muito sobre especificações, mas eu sei aquilo que é bom Então É Comprei É um Mi 7 8 GB de memória 1 TB de HD Com Com a opção de você Expandir com SSD Então assim Tem muita coisa legal Muita coisa legal E Se você quiser trocar uma ideia Equipamento sempre é uma dúvida E eu achei legal postar esse vídeo aqui Sendo que vocês estão acompanhando muita coisa Desde a nossa mudança E é uma nova etapa E se você curtiu Quer trocar uma ideia comigo Se inscreve aqui Deixa o like E manda nos comentários aqui Que eu vou te responder Hein, quer ver uns vídeos meus? Pô, dá um rolê aqui no canal O galera pergunta Tem material meu pronto Lá no meu Instagram também Instagram.com Arroba Kazanji Junior Kazanji JR Tá bom? Então Eu sou Junior Kazanji Fico por aqui Tchau Valeu Falou Tchau 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 Tchau